E hoje a nossa equipe recebe novamente aqui no nosso programa, né, a doutora Laura, né, ela que é ginecologista, né, ela não tá ainda indo pra Toledo, que não deu tempo, mas logo, logo ela vai tá ao vivo com a gente no estúdio, tirando as dúvidas de vocês em casa. Mas enquanto isso não acontece, né, a gente vem em Foz do Iguaçu, avisa ela, e ela vem sempre conversar com a gente também, né, e eu quero convidar vocês aí de casa pra seguir ela no canal dela também, arroba saia com saia, ou no YouTube, né, a saúde da mulher aí com a doutora Laura, que lá ela tem muitas dicas, muitas novidades, e ela vai interagir muito com vocês de casa. Mas eu vim aqui pra saber de uma novidade que as pessoas estão falando muito, eu não entendo ainda, e vou aprender junto com vocês de casa. Boa tarde, doutora Laura. Boa tarde, Mauro. Muito bem, obrigada pelo convite, tá? Não, eu que agradeço, seja bem-vinda aqui no nosso programa, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente, é sobre o laser íntimo, as pessoas estão falando tanto sobre isso, mas a gente quer aprender, né, como que ele funciona, ser indicado pra todo mundo, nós vamos aprender com a gente aqui, como que é, doutora Laura? É, uma novidade muito legal, Mauro. A tecnologia vem avançando tanto na medicina, não só na medicina, mas principalmente na medicina, e chegou a vez da ginecologia. E esse, o tratamento, a laser, também chamado de laser íntimo, também chamado de rejuvenescimento íntimo, também chamado de laser regenerativo, é tudo mesmo laser, né? É, porque a gente ouviu falar tanto no laser, né? Isso. Usa laser pra depilar, usa laser pra tirar dores, laser pra crescer cabelo, então agora também ele tá vindo pra saúde íntima, né, doutora? Sim. Porque é muito aplicado, até afta, às vezes o dentista já dá uma aplicadinha, ele já melhora pra caramba, né? O laser já é muito consolidado na Dermato, né, há muitos anos, mas de 2014 pra cá, a Anvisa liberou o laser pro uso ginecológico, depois de muitos estudos já do uso na Europa, e ele veio pra ficar, como eu falei. Então, o laser, ele é uma onda de calor, um raio de calor, que consegue chegar onde nenhum remédio, ou pomada, ou creme consegue chegar. Então, se a gente tá falando de vagina, até então os tratamentos eram com cremes vaginais, cremes à base de hormônios, hidratantes, lubrificantes. Mas eles só agem na mucosa vaginal, na parte mais superficial. O laser consegue atingir a camada mais profunda, onde nenhum medicamento chega, e nessa camada profunda existem umas células chamadas fibroblastos, que são elas que produzem o nosso colágeno e elastina. Colágeno e elastina eu classifico como estruturas que vão deixar todo o epitélio vaginal, do assoalho pélvico, mais forte, mais resistente. Chegando nessa região, os fibroblastos são muito ativados, produzindo bastante colágeno e elastina, e produzindo o ácido hialurônico, que todo mundo conhece como os queridinhos das dermatas, não é? É, os rostos, né, pra tirar essas marcas de expressões. A gente também produz na vagina, na parede vaginal, e o ácido hialurônico tem uma propriedade que é atrair água, absorver grandes quantidades de água. Com isso, eu tenho uma vagina mais hidratada, mais estruturada, mais firme, por causa do laser. Doutora, e quais são os casos que eles são indicados também? Qualquer pessoa, qualquer mulher pode fazer e tal, ou tem casos específicos que é trabalhado o laser? Tem casos específicos. Então, o laser está indicado para todos os casos de vagina seca, geralmente eles podem ocorrer no pós-parto, ou principalmente na pós-menopausa. Está indicado para os casos de dor na relação sexual, para os casos de flacidez, né, a vagina mais flácida, a perda daquela estrutura do assoalho pélvico, e a incontinência urinária de esforço, de grau leve a moderado. Então, se eu tenho maior flacidez no assoalho pélvico, a mulher fica um pouquinho com a bexiga cheia, vai no jump, e as minhas pacientes falam, doutora, descobri que eu tinha no jump da academia. Vai no jump, ou tosse, espirra, e perde pequenas quantidades de urina. E isso é um desconforto muito grande, problema íntimo, conjugal, social, né, Mauro? Então, o laser vem para tratar essas indicações, principalmente. Doutora, e quantas sessões são indicadas, mais ou menos, ou quanto tempo dura um tratamento, ou também depende de cada caso? Nós estamos aí em vários casos, né? Depende de casos também. Exatamente. Depende de cada caso, depende da intensidade dos sintomas, depende se a mulher é mais velha, mais nova. Mas, os protocolos que nós aplicamos são assim. Três sessões de laser, uma por mês, uma a cada 30 dias, e os resultados duram de 12 a 18 meses. E eu preciso lembrar que tudo isso é indolor. Então, o laser dentro da vagina é indolor. E mais uma indicação, que eu esqueci de falar na sua pergunta anterior, também para os problemas vulvares, estéticos vulvares, como as manchas, até a própria flacidez dos grandes lábios, o laser trata. Mas, na região externa, na vulva, isso é, causa mesmo a dorzinha, a queimação que causa no rosto, e a gente usa um anestésico tópico. Mas, para dentro da vagina, não há necessidade de anestésico, porque é indolor. E a pessoa, ela começa a perceber, doutora, quando está na hora de fazer novamente, aí com esse tempo, a senhora falou que geralmente duram em torno de um ano, isso? Isso, 12 a 18 meses pode durar. Então, é assim, o legal é que, quando a mulher percebe que os sintomas estão querendo voltar, ou de uma incontinência, ou a vagina seca, e eu não contei, mas tem agora alguns estudos, trazendo o laser para tratar acorrimento recorrente, porque o laser, ele ajusta, ele equilibra o pH vaginal. Então, logo vai sair essa indicação, também, para tratar acorrimento recorrente. Então, quando a mulher percebe que os sintomas estão voltando, ela não precisa fazer as três sessões de novo. Ela faz uma sessão, vê como responde. Então, é como se fosse uma manutenção, sabe? Então, as primeiras três sessões, e dali um ano, uma... Percebendo o efeito. É, uma sessão, mais ou menos. E assim, todas as mulheres podem fazer, doutora? Tem alguma contraindicação que algumas não pode e tal? Como que funciona? Todas as mulheres podem fazer, mas geralmente, acima dos 35 anos, nenhuma contraindicação, nenhum risco, nenhum efeito colateral. Após o laser, a gente orienta apenas sete dias, sem ter relações sexuais. Então, são só esses cuidados aí. Só esses cuidados. Tá vendo, gente? A praticidade, né? Às vezes, também, a gente não entende sobre isso. Então, eu espero que as mulheres que estão acompanhando aí o nosso programa tenham entendido, tenham gostado da resposta, que eu falei que nós iríamos aprender juntos, né? Mas se você, de repente, tem alguma dúvida aí com a saúde da mulher, os cuidados, entre no canal lá, arroba saia com saia, né? No YouTube ou no Instagram também. E você pode dar sugestões para a gente trazer novamente a doutora Laura, que tirar nossas dúvidas nessas tardes aqui, né? E ajudar as mulheres de casa. E, com certeza, ajudar bastante aí. Então, entre lá no canal, dê sugestões de pautas para a doutora Laura, tira suas dúvidas também, como nós fizemos nessa tarde. Doutora Laura, muito obrigado. Gratidão. É tão bom nossos bate-papos, com certeza. É muito bom, né? Eu sei o carinho que as mulheres têm através do seu canal também, quando a gente se encontra aqui e conversar. E eu sinto esse carinho. É bom demais, nossa senhora. E é muito bom esse retorno também que ela tem, dos seguidores dela, que a gente está, às vezes, conversando aqui. O pessoal vai passando, vem interagir, tira as dúvidas com ela. Isso é muito legal também. A gente tem certeza que está fazendo o bem. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão. E vamos fazer mais esse bate-papo. Vamos sim falar da saúde da mulher. É um infinito de assuntos bons. É isso. Eu volto sim. Obrigada, Mauro. Obrigada. Beijo para todo mundo. E aí E aí E aí E aí